De volta com o Renato e boa jogada, arrancou, invadiu a área, se atirou, é pedal de marca do Cidio, Roberto! Tranquilo, Edinho e Leandro, não há, o Leandro nem reclama, xinga a defesa, deixou do mano a mano, o Edinho vai lá na bronca, o Zé Carlos cumprimento do Cidio, não há o que contestar. Penalidade, Edinho e Leandro pra cima do Renato quando ele estava na cara do gol, na velocidade, Chiquinho vai bater. Muita velocidade de Renato provocando a entrada no Zé Carlos, faltosamente, marcou, apontando a marca da Caldo, o Cidio que estava inclusive longe do lance, viu bem e apontou o penalti, 14 minutos do segundo tempo, penalti em cima de Renato Murungaba. Olha a chance do time do Atlético, vai bater Chiquinho, para a marca da Caldo, 15 minutos do segundo tempo, se entrar essa teremos meia hora para fazer mais dois, é difícil, mas não é impossível, a torcida tem que jogar, bate um Chiquinho para a bola na bomba, gol! Chiquinho Chiquinho Primeiro gol do Atlético Chiquinho É agora que a massa Precisa empurrar esse time Um para o Atlético, dois para o Flamengo Gola no barbante De Zé Carlos Roberto E veio o Galo, incrível essa torcida do Atlético Saiu o gol, aquele Grito de Galo e acreditando Ainda, Chiquinho de pênalti Diminui, dois a um